Vem geral! Pololô, a ah! Pololô, a ah! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pololô! Ha, ha! Pololô, a ah! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Puxa o cara! Pua, mata ele, carai! Mata ele, carai! O metrô, carai! O metrô, carai! Popô, popô! Nã! A pé marinho, véi tem... Três, dois, um! Pum, 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 pum! E tu errou a vibe do bololô Logo pra quem, pro gordinho bololô E a placa dele amassou Placa amassada pra caralho Eu não sou falho, mas cuidado que hoje eu te dou trabalho Até porque você tá ligado, parceiro, a rima é feia Te dou trabalho de segunda a quinta Porque a sexta-feira tem ceia Quase no domingo Cê sabe né mano, eu tô foragindo Mas cê sabe né parceiro, que essa é a sessão Domingo é sagrado, porque domingo é dia de lampião Então acende esse lampião, que eu vou dar uns pião Com meu corrente, ou até com relógio de um milhão Mata a porra, sabe né parceiro que é improvisação Eu falei de relógio de um milhão, é porque eu sou meio parecido com o Faustão É, bem parecido com o Faustão, e ce comprou num leilão Pra perder, então vai lá gordinho, haha bololô Quero ver se é você, porque você vai ter que entender Eu vim por lá da batalha da PAK, o gordinho tá com o lado mal Só que o seu cabelo não tá Tony Cautry É, e eu só quero ver, se quando acelera você é o bravão Se você tá passando com o só escape, eu vou te deixar no chão Então beleza parceiro, sabe que agora que esse é o bot Passa na minha rua com os escapamentos Falando que cê vai entender quem que é os coiotes Barulho pro primeiro round Aí sim, aí que o bagulho fica doido Se você acha que o Esquimose que terminou a minha direita Foi superior nesse primeiro round Barulho e mão pra cima Diferentemente, se você acha que foi o Deysan Gordinho gostoso da Samambaia Foi superior nesse primeiro round Barulho e mão pra cima É isso Esquimose, primeiro round Ele mesmo que volta E por que que ninguém voltou com a mão pra cima ainda? Eu falei, mas você é o bichinho Exatamente Ea, ea, ea Ea, ea, ea Vem geral, vem geral, vem geral Vai, vai, vai Ea, ea Ea, ea Bolsonaro na cadeia Ea, ea Bolsonaro na cadeia Ea, ea Bolsonaro na cadeia Vem geral Ea, ea Meu bem É o Bolsonaro na cadeia Lembro o batalha da aldeia Na época que a cena era massa e não era feia Então vamos preparar Não tô ponto pra votar Bolsonaro na cadeia Leva junto o Lula lá Porque eu já tô por aqui de gente que já tá roubando Chega nada e não faz nada na hora do improvisado Então isso que é foda Pra ser ataque é crítico Metir na batalha é mais pecado que ser político E eu sei que esse estado não é crítico Mas quando eu rimo Cê vê que eu sou rítmico Porque eu nunca tinha que você é mímico Eu sou verdadeiro Nunca que eu pago de cínico E vamos ver se tá pronto então Essa é a gastação Acaba o tempo Mas nunca acaba a minha informação Tá com saudade da aldeia Parceiro vai tá lá rico Saudade quando o guinho apanhava Porque batia em um talarico Na verdade né mano Essa aqui é a improvisação Até porque você falou de mentira Mas mentira é aqui não Até porque na verdade né Passa agora que compõe É porque mentira tem perna curta E olha só o seu tamanho Na verdade parceiro Essa é a linha Olha só Fala pro satanás Não mentirinha Cê não aprendeu com sua mãe Na verdade não é parceiro O ep é eficaz É porque no passado Era um mentiroso Mas eu fui pra igreja E hoje eu não minto mais Sai de ré satanás Se ele é o pai da mentira Ele deve ser teu pai E porque eu consumo Se ele é teu pai Quando tu morrer Tu vai direto pro teu trono Terceiro Terceiro Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Quem quer terceiro Faz barulho Agora sim Terceiro Rod na casa Vem geral com a mão pra cima No máximo respeito Vem geral com a mão pra cima Vai gritar Ai Não foi Vai Diogo Puxa aí Chama aí Diogo Chama aí Diogo Chama aí Vem geral que o Diogo vai chamar Vem geral Eu amo Levanta a mão Eu amo Quem ama levanta a mão pra cima Não você puxa Tá bom Diogo Vai Vem 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 Realmente quem mente tem ferna curta A vida é curta É por isso que a gente vai curtir na vida Enquanto a vida é curta Eu vou curtir no mesmo Porque quando eu curto o mesmo É dentro da batalha de rima Então vamos curtir a vida Que ela é bela Fazer freestyle Não pulemos a janela Até porque parceiro A vida é rasa Só pulemos a janela Quando o CSO embrasa na catraca Então pule a catraca Mas não se esqueça parceiro Que de onde você vem tem mic Até porque na verdade Não quero que curta Quero que vai lá no YouTube No canal e dê um like E aí Cê sabe né como é que é Até porque na verdade Parceiro agora me implore Na verdade seu like vale muito Mas sabe o que vale muito Pegar o vídeo e postar no seu story Eu posto no meu stories Me revolvo, faço história E mano aqui você só é uma escória Pra você entender Parceiro eu não dou like Eu vou lá no moleque Que precisa de life-sive E eu no que precisa De uma cesta básica Pra viver a vida do jeito bem Até porque na verdade Eu não acredito Nas palavras de quem fica Na internet pagando de caras É realmente seu animal Hoje em dia a cesta básica Tá mais profita Do que Pablo Massal E hoje eu penso Nem tem nenhum quilo de sal Mas alimento tá caro Trabalhamos até passar mal É sabe porque Essa é a sina Falou de Pablo Massal Parceiro então vê se assina Até porque ao invés de cesta básica Das AL No avião da Fab Eles tão portando cocaína É uma cocaína Mas nunca uma boa rima Eles tão se infartando E mandando para as narinas Só que entender Que a vida é rasa Importa pras narinas Quando cai avião No nariz tem placa No nariz tem placa Até porque na verdade Parceiro eu vou explanar É porque hoje em dia Eu passo o que Amazonas Passam Pois tem cocaína Mas falta o gás de ar Barulho pra batalha Aê porra Agora vocês fez o bagulho da hora Quem acha que foi superior Nesse terceiro round O MC Dessan Barulho e mão pra cima Diferentemente se você acha que foi esquimose Barulho e mão pra cima Aí vocês quer me fuder Quer me fuder Me beija Eu pago um Big Mac Caralho Levanta a mão pra cima Quem acha que Dessan Foi superando esse terceiro round Vamos só no visu Vamos só no visu Só no visu ainda Vamos no visu Pode ficar da hora Pode abaixar Pode abaixar Quem acha que esquimose Foi superior nesse terceiro round Levanta a mão pra cima E segura Esquimose 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 É isso Esquimose tá lá Barulho e muito espreito Pra desa